Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não dou o direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu E Deus criou e jogou fora o pincel Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não dou o direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Pois hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria deixou namorar a sua filha Dona Maria deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Oh, Dona Maria deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus criou e jogou fora o pincel Obrigado! É nóis! Dá like e vamo que vamo! Obrigado! Obrigado!